5 reais. Agora, o poder, o poder, o poder de um ensaio da federação. Quanto o poder realizado pelo fome, a tradição da ruptura dos exatos dos pessoais federais em territórios. Os barcos devem ser usados para garantir a melhoria da presidência da população. E o que faz em nenhum alívio de vocês, agora não há esses bons processos que também estão nessa terra do judiciário. O São Dito foi criado há uma década, com o desafio de ampliar o acesso do cidadão à justiça federal. E ao longo desse tempo, muita gente descobriu essa carta. Mais e quase um milhão e meio de processos permitam nos usados especiais federais. 43% deles envolvem um único arco, o NEMTS, responsável pela liberação e pagamentos e de benefícios, como a cida do Aorta, que é só por morte e a post-incadoria. A nota da previdência. A nota da previdência é a notícia do NEMTS dos tutelores podem ver ali novos a autoridade de ação econômica. A conciliação das casas previdenciárias, que são maioria nos visados, apareceu em estudo do Instituto de Positiva Econômica Tricada, e a PAIA foi contratada para fazer uma infância de radiografia de serviço. Os pesquisadores também contataram que 85% das pessoas que procuram nos visados para o advogado, embora essa assessoria não esteja necessária. A assessoria pública atua em menos de 1% dos processos, em relação a versão contra e o inocente, em 46% dos casos, a decisão é favorável ao segurado. Outro dado importante é que mais da metade das pessoas precisam viajar para dar entrada no pedido, um problema que tem sido enfrentado com os visados ignorantes. Não é a crítica no domínio de atendimento, é o preço incrível. É um estado, junto com popularidades no Brasil, com muitos de Portugal, os turinais são muito envelados e as pessoas não têm acesso a estados. A locomoção de elas é através do barco mesmo, pelo vício da reunião. Os resultados da pesquisa, que durou um ano, foram apresentados nesse encontro em Curitiba. Cerca de 150 juízes ouviram o relato dos profissionais de pé, que estiveram em 203 e os visados espalhados por todo o país. A maior apelharam suas informações preciosas para os brasileiros e para definir investimentos, para deixar o serviço ainda mais próximo do que em Curitiba. A costura mostra esse cidadão de Alho, em Curitiba e Administração Pública, que se fundiria informado em Curitiba, que é a função de 14 de agendiança, que está mais de R$ 3.000.00. Com certeza que nós temos mandadores, nós temos uma questão de respeito das unidades que sempre tem. O que terá a coordenação do 9º para a Constituição dos Judiciários Federal, que está fazendo o vídeo dos assuntos, fica na realização da 7ª edição da Semana Nacional da Constituição.